Na sessão desta quarta-feira, dia 9 de outubro, os deputados estaduais de Santa Catarina ocuparam a tribuna para abordar diversos temas de interesse da sociedade catarinense. O primeiro a falar foi o deputado Ivan Nats, que destacou o que considera um dos principais desafios dos prefeitos eleitos no Estado, que é o saneamento básico. A cobertura do saneamento básico em Santa Catarina não atingiu a metade do que era esperado, a metade do que era esperado em 2023. Isso aí é inaceitável. Santa Catarina não pode viver com manchetes como essa. Apesar de 34,8% do esgoto tratado em Santa Catarina, os índices estão muito abaixo da média. Menos de 34%, 35% do esgoto dos catarinenses é tratado. Isso não é número para Santa Catarina. Isso não é número para o Estado que se orgulha de ser o mais seguro do Brasil, o que mais produz riqueza, o que mais produz renda, o que mais produz negócios, o que mais... Não é. A gente precisa trabalhar esse marco legal do saneamento básico estadual. E os prefeitos que se elegeram têm que ter esse compromisso de avançar na qualidade do tratamento de água e esgoto de Santa Catarina. Essa tem que ser uma missão, tem que ser uma pauta prioritária desses prefeitos. O deputado Sargento Lima mostrou preocupação com uma possível falta de recursos federais para o financiamento da casa própria. Quando você está agora indo na Caixa Econômica dar entrada nos seus documentos para construir o seu imóvel, está acontecendo, deputados, um retardo desse tempo. Ou seja, a Caixa Econômica está empurrando com a barriga. A cardeneta de poupança era a fonte principal de onde eles tiravam esse dinheiro. Bom, fato é que a poupança, devido às altas taxas da SENIC, tem se tornado um dos investimentos menos atrativos que existem. Então, as pessoas estão deixando de colocar o seu dinheiro na cardeneta de poupança. Outro fato é que eles estão retirando o seu dinheiro, não para poder adquirir o seu imóvel. Muitas vezes, as reservas econômicas estão sendo utilizadas para a formação de um filho, para uma eventualidade qualquer e, muitas vezes, deputados, para comprar comida. Essa é uma realidade. O deputado suplente Zé Caramori, que substituiu o deputado Napoleão Bernardes no Parlamento por um mês, aproveitou o último dia de mandato para se despedir. Quero lembrá-los que deixei aqui projetos de lei, projetos de emenda à Constituição, indicações, pedidos de informações, moções e ações diretas também com secretários de governo, com empresas estatais, buscando atender as demandas do meu município e da minha região. Deixo aqui o pedido de credenciamento da cardiologia do nosso Hospital Regional do Oeste Catarinense, para que se torne um centro cardiológico a atender toda a grande região do Oeste do Estado de Santa Catarina. Inserções junto a SC Gás, reivindicando que o gás possa chegar à nossa região como forma de garantir a redução dos custos de produção e também do transporte através do gás veicular. Pedimos a aceleração do programa Estrada Boa, caros deputados. Programa que era para ser a menina dos olhos do governo atual e estamos vendo ele andar a passos de tartaruga, enquanto os veículos andam em velocidade bem superior por sobre buracos, causando acidentes, causando prejuízos e causando mortes por todo este nosso Estado. O deputado Marquito fez um balanço do processo eleitoral do qual ele participou como candidato a prefeito de Florianópolis, alcançando a segunda colocação. O parlamentar alertou sobre o alto índice de abstenção. Um dado que certamente nos alerta e certamente nós que somos aqui deputados e deputadas, nós que estamos na vida pública e que se colocamos à disposição para a eleição, precisamos estar muito vigilantes, que foi o alto índice de abstenções, o alto índice de pessoas que não saíram de casa para ir votar. Em Florianópolis, chegou na casa dos 28%. Foram mais de 115 mil pessoas, se eu não me engano, que não foram votar. Isso é um dado a ser observado. Um índice que se igualou ao índice da eleição de 2020, que era um período de pandemia, que essa era a justificativa do alto índice de abstenções ou de não idas à eleição, ao ato de votar. E eu tenho a certeza que a gente precisa aprofundar. Nós, enquanto classe política, que estamos aqui a cada período nos reforçando nas urnas, a gente precisa olhar para esses dados. A média nacional ficou em 21%, ela é altíssima. O deputado, doutor Vicente Caropreso, lamentou a falta de recursos para instituições especializadas no atendimento a pessoas com deficiência, impossibilitando a abertura de novas vagas. A Fundação Catarinense Educação Especial, que está sendo muito bem administrada pelo governo, pela Giane Probst, lançou um alerta para todas as rapazes e amas do Estado de que ela não vai poder admitir nenhuma criança a mais, nenhum cliente a mais nas instituições que abrigam as pessoas com deficiência. razão, ela não tem a certeza de financiamento para pagar o custeio, como hoje é feito pela lei Júlio Garcia, dividida per capita no Estado inteiro entre as entidades. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, o ano retrasado, foram 600 novos alunos. Só esse ano há uma pressão para 2 mil novos alunos. É muita gente. E tem uma ação que o MP Estadual ajuizou essa ação civil pública, requerendo que a Prefeitura e a APAI de Jaraguá do Sul apresente um plano para eliminar as filas de avaliação diagnóstico e diagnóstico de crianças e adolescentes com suspeitas de diversas deficiências. E caso isso não seja cumprido, o Ministério Público seja aplicada uma multa de R$ 60,00 por dia por pessoa que estiver na fila. Então, assim, nós estamos numa encruzilhada. O deputado Neody Sareta destacou a implantação em Joaçaba de um novo centro regional especializado em reabilitação de pessoas com deficiência. Esse projeto prevê atendimento de 550 atendimentos por mês, sendo 200 para reabilitação intelectual, 200 para física e 150 para auditivos. É um centro de reabilitação do tipo 3 que fará os atendimentos de pacientes encaminhados por 53 municípios das regiões do Alto Uruguai catarinense, Alto Vale do Rio do Peixe e meio oeste de Santa Catarina por meio do chamado SISREG, que é o sistema de regulação, garantindo, portanto, um fluxo organizado e eficiente para os atendimentos. O deputado Márcio Machado destacou a decisão do STF que valida a norma catarinense prevendo multa para quem promove rinha com animais. Essa lei é de minha autoria e aí deu ingresso a Almadim, a Associação Nacional dos Criadores e Preservadores de Aves de Raça Combatentes. A rinha de galo já é proibida no Brasil desde Getúlio Vargas. E tem uma associação que faz esse tipo de criação para a rinha de galo. E aí ingressaram com a ação que multa, uma ação direta de inconstitucionalidade de uma lei que multa a rinha de galo, quem estiver participando, de 10 a 20 mil reais de minha autoria. E aí, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal entendeu, não é válida a lei e vão ser multados esse tipo de gente que faz tanto a rinha de galo como rinha de cachorro. O deputado Rodrigo Minotto abordou a falta de interesse da população pela política e a necessidade de valorização da democracia. A democracia representativa enfrenta uma profunda crise de legitimidade. A sensação de distanciamento entre os representantes e os representados e a proliferação do clientelismo minam a confiança dos cidadãos nas instituições e nos processos democráticos. Sintoma disso é a abstenção média nas seis capitais regionais do nosso Estado, onde três a cada dez eleitores não escolheram candidato para governar seus destinos. responsáveis por desenvolver melhorias em todas as políticas públicas da sua cidade e na segurança, dando amostra descrença dos cidadãos dos processos e nos valores que nos regem e regem esta Casa Legislativa. A educação para a cidadania é outro pilar fundamental para a consolidação da democracia. É preciso formar cidadãos críticos, conscientes de seus direitos e de seus deveres, capazes de participar ativamente da vida política. que possamos juntos superar os obstáculos e construir um futuro cada vez melhor para cada um de nós e para todos aqueles que realmente acreditam que a democracia é a forma mais justa e igualitária de buscar os seus objetivos. Obrigado. 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 Obrigado.